Oi gente, tudo bom com vocês? Eu hoje vou trazer pra vocês aqui no canal essa make maravilhosa O esfumado diagonal É uma proposta que vocês podem estar fazendo pra uma festa, pra um evento casual, pra um casamento É uma proposta que eu espero que vocês gostem muito, que vocês aprendam nesse vídeo a fazer essa make maravilhosa E se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho Dá um like, comenta, compartilha e vem comigo Então gente, vamos começar Tchau 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 Agora, você já fez isso Você vai vir com aquele laranjinha de novo Com o pincel mais gordinho E você vai dar uma esfumada Pra poder tirar essa marcação Vem esfumando aqui, ó Esfuma um pouquinho mais pra dentro Traz um pouquinho mais pra cá a cor Vamos usar esse marronzinho aqui, ó Pra dar uma escurecida nesse esfumado E vamos fazer da mesma forma Vamos depositar dando batidinhas também Vamos lá Agora, você vai vir com a cor laranja de novo Pra dar o efeito degradê Vamos agora Passar o delineador Vamos usar o mesmo de sempre Não sei se tá focando Delineado não vai ser um delineado gatinho Vai ser um delineado infinito, tá bom? Então, vocês podem perceber que eu já finalizei Mas eu não vi até o finalzinho Deixei um espacinho, tá? A gente vai apertar esse espacinho Pra poder fazer um esfumado preto Vou usar um pincel mais achatadinho Para o esfumado marrom Esse também aqui é da Macmillan Vamos usar Essa sombra preta aqui Da Patrinha Lula, bem forte Vamos aplicar essa sombra preta No finalzinho desse delineado Aqui, ó Onde a gente não tem Dando batidinhas Aqui, ó Essa sombra Assim que dá pra batidinhas, gente Pronto, esse é o delineado Isso é bem simples, né? Pra quem tem pavor de preto Fica tranquilo, dá certo Vou colocar os cílios E volto já Bom, gente Já voltando Os dois olhos prontos Já aconteceu os dois Já finalizei Já tá tudo pronto Agora Essa casa terminando Vamos agora pra parte Inferior do nosso olho Aí, ó Com o pincel mais achatadinho Vamos com essa cor aqui Laranzinho, tá? Vamos abaixo do nosso cílio E vamos misturar Vai ficar bem clarinho mesmo Vem só até aqui, ó Até a nossa bolinha do olho Vamos usar o delineador Agora a nossa linha d'água O delineador Já passei nesse lado Vou passar no outro pra vocês verem Pode exagerar, tá, gente? Tá bem curtinho Vai até o cantinho Até aqui Vamos vir com a sombra preta De novo Da capoeira E esfumar esse Delineador ali D'água Vou aplicar aqui embaixo Pronto, gente Esse é o resultado A gente tá pronto Então só agora Passar o limão Em nossos cílios inferiores Eu vou usar esse limão aqui, gente Ó Da Ruby Rose Esse aqui era Esse aqui é pra volumes E alongamento Pra finalizar Vamos agora passar o batom Vou usar esse batom aqui Da Intense Da Boticário E eu espero muito que vocês tenham gostado Até a próxima Beijão Tchau